Vocês acreditam que os animais são sensitivos com o sobrenatural? Sejam bem-vindos a Assombrações do Além. O vídeo de hoje é Os Animais e o Sobrenatural. Mas antes disso, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso me ajuda muito na plataforma YouTube. E vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 What's wrong? What's wrong? What are you looking up? What is it? Molly? What is it? Are you okay? What is it? Eat your biscuit No What are you looking up? What are you looking up? Why don't you eat your biscuit? It's okay I should be biscuit I should be biscuit I should be biscuit I should be biscuit So what am I looking up? � Se inscreva no canal. 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 Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. What the f... Julie, you're fucking lying. You're fucking lying. Oh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau.